Olá, muito bom! Bom dia pra você de casa! Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Chega juntinho você que nos assiste aqui na telinha da TV Tambaú, o SBT do Estado da Paraíba, que já está no ar o programa mais gostoso da TV Paraibana. Gente, vamos combinar que a criatividade na cozinha é muito importante para deixar o dia a dia mais gostoso e, claro, os pratos mais apetitosos, não é não? Hoje nós vamos fazer uma dessas receitas com poucos ingredientes. Receitas simples, mas de um sabor maravilhoso e de uma apresentação deliciosa. Você gosta de massa? É bom, né? Você tem o costume de comer massa com carne? Às vezes é só a macarronada feita com carne moída, não é não? Agora, já imaginou preparar um bife à rolê com defumado, preparar esse bife e um molho bem gostoso e, de quebra, um delicioso pene ao alho e óleo, aonde você tem a massa pronta, a carne pronta, o molho da carne e ainda a gente quebra um toquinho de batata palha? Hã? Essa é a nossa receita de hoje. Nós vamos fazer bife à rolê com pene ao alho e óleo bem gostoso. Nossa, uma batatinha palha ali para quebrar o clima e deixar esse prato simplesmente uma verdadeira perdição. Faz assim, vai logo pegar o seu caderninho de receitas, canetinha, deixa tudo separado aí do lado. Porque eu quero aproveitar e desejar a você uma quinta-feira de muita paz, harmonia e felicidade. Para você e para toda a sua família, Nam-myoho-ring-ge-kyo. Muito boa sorte, é isso que eu lhe desejo. Agora, vamos lá, Julinho? Toma em nota dos ingredientes. Olha aí, para essa receita você vai precisar de 500 gramas de bife amaciado. Aí você compra da carne que você gosta e aí você pede para amaciar o bife lá no açougue. Também, uma calabresa fatiada. Um copo de vinho tim. Quatro colheres de sopa de molho shoyu. Três colheres de sopa de ketchup. Pene cozido a gosto. Alho amassado ou picado. Aproximadamente uns quatro a cinco dentes de alho. Três colheres de sopa de manteiga. Batata palha. Sal e pimenta a gosto. Primeira coisa que a gente vai fazer é preparar a calabresa para rechear o bife. Quando a gente fala calabresa fatiada, é que você possa ter as fatias e não as rodelas de calabresa. Olha só, fatiado e em rodela é diferente, tá gente? Então nós vamos fazer fatias. As fatias, assim, ó. Ok? Os bifes. Atenção. Tá aqui o bife. A gente sempre vai usar o sal e a pimenta para cada bife individualmente. Então vou aqui, ó. Toquinho de sal. Pimentinha do reino. Pronto. Já recolhe a pimentinha da tábua tudo para o bife. Primeiro bife aqui. Calabresa fatiada. Nós vamos enrolar. E, obviamente, observe que desse tamanho eu tenho um bife gigante para um pene, que é uma massa curta. Então o que é que eu vou fazer? Olha só. Palitinho aqui. Só para segurar a carne. Palitinho aqui do outro lado também. Aqui no meio. Nós vamos diminuir o tamanho do bife. Deixei espalhar ele bem. Sal. Pimenta do reino. Defumado. Vamos enrolar. Agora sim. Finalizado o preparo do bife a rolê. Vamos lá. Panela com tampa. Panela média. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Fogo na panela. E eu vou colocar um toquinho só de margarina, tá? Ou manteiga. Não esqueça que a gente já temperou o bife com sal e pimenta. Que é para evitar de você querer temperar de novo quando a gente for fazer o molho. Tá bom, gente? Então não precisa temperar outra vez. Vou colocar só um pouco de margarina. O restante eu vou deixar para a gente fazer o pene no alho e óleo. Tá? Prontinho. Deixa essa margarina, ela derreter. Vou pegar aqui uma outra colher. Ó. Deixa ela derreter. E assim que ela derreter, aí nós vamos colocar os rolês para fazer um bom refogado. Só depois é que a gente vai colocar os ingredientes de fazer o cozimento e o molho. Ok? Então vamos lá. Ah, vai colocar o alho, chefe? Um pouquinho de alho? Não. Não vamos colocar. Nós vamos cozinhar para que se prevaleça o sabor dos defumados. Então primeiro eu dou uma arrumada assim colocando o palito para cima. Depois a gente mexe tudo. Aí vai tudo de todo jeito. Vamos lá. Primeiro só colocando assim a haste do palito para cima, para começar a enrigicer a carne que vai dar o formato do rolê, para depois quando a gente tirar o palito, ficar num formato bem bonito, sem precisar que a gente tenha o palito grudado na carne. Tudo na panela. Tampa a panela, deixa refogar. Refogou um pouquinho, a gente vai ficar virando. Enquanto isso, é bom você já colocar para ferver um pouco de água, porque quando a gente for fazer o pene, vai ser bem rápido. Nós vamos tirar o pene da água, escorrer imediatamente no escorredor de massas e já vamos colocar uma frigideira grande para fazer o alho bem dourado, bem gostoso e depois puxar esse pene no alho e óleo. O alho e óleo que a gente fala é sempre uma mistura de manteiga, de óleo, de azeite com o alho, para que você possa passar essa massa bem gostosa. Tá? Então aqui a água já está pré-aquecendo, já começou até a borbulhar. Aqui, ó. Refogou um pouquinho, já vai virando. Olha como é rápido quando a gente usa a panela com tampa, ó. A carne já vai mudando de cor. Gira mais um pouquinho, vai mexendo dentro da panela para que a carne refogue os lados e vá, com o calor da panela, dando sabor também do defumado na carne, né? Nesse momento, a gente já gira um pouquinho, já vai acrescentar o ketchup. Depois do ketchup, nós vamos colocar molho shoyu. E agora, nós vamos completar tudo com vinho tinto. Nós vamos deixar cozinhando nesse molho, até que o molho reduza um pouco, tá? Enquanto isso, a massa aqui do lado, ou melhor, a água da massa aqui do lado, já começou a ferver. Nós vamos colocar só um fio de azeite. Ó, e aí a gente vai cozinhar por aproximadamente seis minutinhos o pene, tá? Quando você colocar o pene para cozinhar, não esqueça de já deixar separado o escorredor de massas. Seis minutos depois, nós vamos ter que imediatamente passar essa massa no escorredor para depois fazer a próxima etapa do preparo. Já passamos no escorredor o pene já devidamente cozido. E agora nós vamos preparar um alho e óleo bem gostoso para a gente poder fazer esse pene. Aqui, ó, direto na panela, manteiguinha gostosa. Ó, alho. Gente, eu não sei vocês de casa, mas o Marcelo já conhece. Quando eu digo assim, agosto, é quanto, Marcelo, de alho? Muito. Eu não sei dizer agosto e botar um tiquinho. Aí eu vou aproveitar e vou fazer só isso aqui. Não sei porquê, gente. Podia fazer um pratinho. Eu fico pensando, família em casa, todo mundo assistindo agora. Eu fico pensando, puxa, todas as famílias querem fazer um almoço gostoso. Eu vou fazer aquele pratinho contado ali que vai caber num dedal? Não vou. Vou fazer um prato gostoso, né? Então, na cozinha, duas coisas que não se pode ter. Você não pode ir para a cozinha sem o amor por aquilo que você vai fazer. Nem preguiça. Então, quando a gente põe a mão na massa, a gente põe para fazer... Na massa, literalmente, dessa vez, né? Põe para fazer uma massa bem gostosa. E esse alho e óleo para massa é assim, ó. Subiu o cheiro do alho com a manteiga, na mesma hora a gente vai colocar o pene. Olha isso. Por quê? Aí você vai entender. Porque eu quero que o sabor do alho e óleo seja dado aqui, ó. Dentro da frigideira. E não simplesmente fritar o alho e depois misturar com o pene. Não. Então, a gente vem, ó. E mistura tudo muito bem. Não sei você de casa. Eu sei que, às vezes, a gente faz, na hora da feira, faz compras, faz economia, né? Mas se você puder sempre usar uma massa de grano duro, vai ser muito melhor. Ah, mas é... Gente, R$4 a mais no pacote, às vezes. Tem delas que são mais baratas, né? E uma massa de grano duro é sempre uma massa que vai ter uma textura melhor, né? Para não virar macarrão de banguelo, entendeu? Então, tem sempre uma massa com uma textura melhor. Depende de você de casa, né? Ou fazer esse tempo do cozimento que a gente fez contado de seis minutinhos, tá bom? Vamos lá. A massa a gente não pôs sal. Chegou a hora de temperar com sal. Prontinho. E a gente vai salteando, meio que vamos fritar esse pene no alho e óleo. Aqui do lado, olha isso. Reduzindo o molho. Nossa, desse rolê. Molhinho tá reduzindo, hein? O rolê já tá quase pronto. Só dando mais uma viradinha aqui na carne, para pegar bem o sabor do molho, nesse cozido maravilhoso. Sabor de defumados. Já está bem intenso. Olha isso aqui, ó. Olha a cor como vai ficando. Ah, e por que tem que reduzir o molho? Senão vai ficar aquele molho muito líquido. Não vai ficar uma apresentação bacana para a gente poder fazer desses rolês, tá bom? E aí, o que você acha? Eu ponho ou não ponho essa batata palha junto com esse pene? Hein, Marcelo? Vamos fazer um teste? Vamos lá? Vamos saltear aqui, gente? Pene no alho e óleo. Batatinha palha. Você gosta de macarrão? Eu adoro. Se fosse só assim, eu já comeria. Já estaria bom demais. Olha isso. Que perdição. Gente, eu já fui cuidando de arrumar. Eu vou explicar para vocês. Estava todo mundo rindo que eu disse... Eu vou logo começar a arrumar os rolês de defumado sobre o pene. Porque quando eu vou fazer valendo, ele sai rolando e cai fora. E eu não queria. Eu queria que eu faça bonitinho assim, bem arrumadinho. Daí, nós tiramos todos os palitos. Veja que está sem palito. E eu estou colocando agora os últimos na segurança dele não rolar. Pronto. Fique quieto aqui. Fica quietinho aqui. Não vai ter problema. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Vai servir o molho. Gente, o molho dá uma reduzida que fica maravilhoso. Tá? Não é sobre a massa toda, não. Sobre os rolês. Prontinho. Obviamente, que em casa, você vai preparar os pratos individuais, né? E aí você vai poder servir como você bem queira, tá? Uma decoração bem bonita para encher os olhos, né? Que a gente come também com os olhos. Olha isso. Aproveitar para lembrar a você de casa que todas as nossas receitas, a foto de cada prato, modo de preparo, ingredientes, tudo, você confere através do blog do nosso programa. É só você ir na internet e acessar segredosdochefe.com.br E lá você vai encontrar todas as nossas receitas. Você viu que gostoso o prato depois de pronto, né não? Gente, aí é irresistível. É só chamar todo mundo para a mesa e aproveitar o que há de melhor, né? A você que me acompanha aqui pela TV em Tempo, o SBT no estado do Amazonas, Manaus, cidades adjacentes, um beijo para vocês, meus amores, no coração, tá bom? Beijo. Eu volto amanhã, meio dia e meio. Não vai esquecer. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho